É o barca na batida, neguinho, quem diria? Tá da boladão, baby Luanzinho do Recife É o neguinho, o óleo diesel Que dia especial, vou mostrar que é bom pra ela A groca tá na mão, pulança, joga, pé, pega Nós não briga em serviço, te pegue só rajadão Cê tá com a bucetinha no bico do acatrovão Quero o Glock, Glockizada de G3, só rajadão Vou rebolando gostoso no bico do acatrovão Eu quero Glock, Glockizada de G3, só rajadão Vou rebolando gostoso no bico do acatrovão Toma, 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 toma com lança na mão Eu quero toma, 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 toma só no bucetão Eu quero toma, 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 toma com lança na mão Eu quero toma, 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 toma só no bucetão Eu quero Glock, Glockizada de G3, só rajadão Vou rebolando gostoso no bico do acatrovão Eu quero Glock, Glockizada de G3, só rajadão Vou rebolando gostoso no bico do acatrovão Toma, 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 toma com lança na mão Eu quero toma, 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 só no vocetão Eu quero toma, 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 toma com lança na mão Eu quero toma, 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 só no vocetão Eu quero uma batida, acho que a bomba vai estourar Qualidade e competência, não aceite-me na sua Ginaldo, exclusivo, mantendo a sua idade Siga especial, vou mostrar que é bom pra ela A groca tá na mão, com lança joga pepeca Nós não briga em serviço, te pegue só rajadão Senta com a bucetinha no bico do acatrovão Quero Glock, Glockizada de G3, só rajadão Vou rebolando gostoso no bico do acatrovão Eu quero Glock, Glockizada de G3, só rajadão Vou rebolando gostoso no bico do acatrovão Toma, 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 toma com lança na mão Eu quero toma, 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 só no vocetão Eu quero toma, 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 com lança na mão Eu quero toma, 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 só no vocetão Eu quero Glock, Glockizada de G3, só rajadão Vou rebolando gostoso no bico do acatrovão Eu quero Glock, Glockizada de G3, só rajadão Vou rebolando gostoso no bico do acatrovão Toma, 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 toma com lança na mão Eu quero toma, 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 toma só no bucetão Eu quero toma, 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 toma com lança na mão Eu quero toma, 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 toma só no bucetão Boca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente da Batinga City Favela no beat